Deixa eu tocar pra vocês Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se e fique sempre atualizado A Pai Tetuba Carabau Agora que eu não tenho medo Na solidão vai embora Na janela em que eu sorria Você chora Você chora Carabau Fora desse fingimento havia Alguma coisa sonhada E eu não troco esse desejo por nada Carabau Pode completar seu beijo Despedaçando a memória Procurando o meu sorriso Em sua história Em sua história E eu? Eu fugi do paraíso mesmo Naquela noite pesada Eu andava em tristeza O magnífico DJ Tom Massimo Agora o que me resta São meus pensamentos Suas fotos pelo chão E uma lágrima rolar Carabau Não podia evitar E aí? Adoro esse seu jeito De amar sempre meu corpo Eu queria tanto que você Me entendesse um pouco mais E voltasse atrás Por isso escrevi esta canção Eu fiz pra poder te falar Palavras que toquem seu coração Um abraço aí Um abraço aí a Letícia, Pedro E a Helena Sem saber aonde está E o amigo Felipe Fernando Está aqui com a gente Um abraço aqui do Tom Massimo Toca Tom Venha meu amor Não me deixe assim Preciso de você Aqui Tenha dor Venha por favor E o amigo Nélio Cardoso Felipe Braga E a patronina Me beijar Ao lado direito Me fazer feliz Como eu sempre quis Você é minha paixão É o meu dia em sola Carabau Ficar com você Como sonha Acordado Tudo vê Máximo E não ter Um dia se passa Mais apaixonado estou Ó lua que vem Traga ela por favor É a minha joia rara Meu pedaço do céu Ficar com você Como sonhar acordado Um abraço aqui do meu amigo Carabau Carabau O Furioso do Marajó O Furioso do Marajó A maior tecnologia sonora do planeta Canal no YouTube Onde irei você não vai Onde eu chego Você sai Não mereço O que você faz Não mereço O que você faz Não mereço Sofrer mais Somente agora Entendi O brilho das estrelas Do céu Foi difícil Conseguir Me livra desse amor Assim DJ Leandro Calado Um abraço Você não sofre O alô e o bactéria Também Segurança E o Rodrigues E a galera Do paraíso Da palha Não merece Isso meu amor Não te quero Nunca mais Vamos lá DJ do Máximo Faz essa galera dançar Com a sequência de ouro Aqui No Furioso Carabau Espero que saibas Que tudo que sinto Por te amor É vero E que nunca Farei ninguém Assim Amor é E amigo Lobato Tata Oliveira Wagner Diário Cavalquete E amigo Júlio Vilhena Silene Dias E o Francielto Dias E o Vanderlei Um abraço Te vou Viver Amor é Mio É vero Que te amo Amor é Mio É vero Que te amo Seja em português Ou italiano Um brilho em teu olhar Me encanta É vero É o Carabau Morro Apede É Canal Batidão Do Bola Inscreva-se Fique sempre Atualizado Ontem tive Tanta sorte Carabau A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Mas levo o fim Eu no meu carro Dei bobeira numa brincadeira Mas levo o fim Andava toda Velocidade Pra superar a saudade Giovanni do Pancador GD8 Um abraço a Erika Também sempre do Carabau Sempre Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Olha o baile Essa saudade Era de rosa Coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Por ser menino Deus me perdoou Compreendo E aí Batelo Do GD8 Do Rio Picarena Da Inume Do que não se deve morrer Por amor DJ Tom Máximo Ele que domina E encanta o nome Eu saí com você Para lhe falar De amor Quando provei seu beijinho A palavra me Top DJ Renan Ilder Do Guajaraj Beger Alu Jefferson Fiquei sem saber O Wilson Mara Geovã Hilda Juninho do Jó Seu DJ Malisson Aqui Eu sou minha primeira vez Por isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Se doi a minha timidez Carabau Isso é tão natural Não me queira mal Fora de Olípera meu filho Eu saí com você Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho Tá bom A palavra me faltou E a família Pandelino Juan Juninho Perdi minha voz Alô Nailson Fiquei sem saber O que falar Tudo que eu tinha a dizer Me disse apenas como O Alex Maurício Do comércio A Mariboutique E o Lailo E o Corujão Eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Se doi a minha timidez Carabau 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 E o baile Carabau Carabau Não me queira mal Eu vou aprender a falar inglês Mas tu já sabe Nós já sabe o português Tá errado Quero ser importante E eu Eu Sou filho do Reimundo Da Dona Maria E a boca Da boca do Amazonas Quero sair Pra conhecer Tenho vontade E aí Cavalo de Souris De um dia ser gente Ser grande como E o peteca do Rio Picarana O Oiapoque Alô Agnaldo E o Cleberson Me orgulho de ser Americano do Sul Americano do Sul Eu sei que um dia A minha vez vai chegar E com esse tal de cruzeiro Eu vou pescado nos Estados Unidos E volto Eu vou pescado nos Estados Unidos E volto Júlio Viena Marcelo Dias E o Wanderlei Um abraço Alô Matheus Helene Lili David Eu Vou aprender a falar inglês Nós já sabe o português Quero ser importante E aí Importantíssimo Eu Sou filho do Reimundo Eu Amigo Amigo Rabson Dos Pocah Amazonas Aqui E aí Um abraço aí a Socorro, Renata, e a Ana, a Samara, vereador, como gente, Carapé, Eu me orgulho de ser americano do sul, americano do sul, nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Fora, mortadela, não conversa, meu irmão! O dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. E quando? Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Canal Batidão do Pará! Faço tudo pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. Carabal! Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Lucenildo e a sua esposa Gisele, alô velho, avinei! Eu também só te pensar, que você esteja amando outra em meu lugar. E aí? A você me dediquei, e meu amor te entreguei. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. Minha amiga, te amo ainda, preciso tanto de você, sem você não sei viver. E aí, Baluídos! E aí, Baluídos! Fala em cima! Islândia e a sua esposa Gisele, e aí, Baluídos! Fala em cima! Estão aqui no Carabaã! Fala em cima! O que é que eu vou fazer, sem você, na minha vida Então vem, 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 ser feio Vem, meu bem, vem, ser feio O meu mundo caiu quando você fugiu De mim, cheguei até a pensar que era meu fim Pai de mim, então vem, 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 meu bem, vem, ser feliz Então vem, vem, ser feliz É o baile! É o Carabalto! Cadê o garçom, hein? E garçom não refresca! É tão lindo o amor E a gente faz Aí o Camaridu, meu irmão! Parece que o mundo foi feito Só de paz Minuto que eu Fico sem te ver Me bate Uma saudade Um vazio Sem você Se ver sem você Eu já não consigo mais E você sem mim Também não vive jamais É amor sem fim Entre você e eu É essa coisa mais linda Que me aconteceu É a moça Amarajoara que tá aí E você e eu Só resta agora, amor Agradecer a Deus E aí, Laílson Mix E o Jefferson da Vila Pro Conde Mildanho Renan Tom Máximo O DJ que é a referência nos shows de saudade e marcantes Em todo o norte do Brasil Você vê Tudo o que podia de você Acreditou Em todas as promessas Superam o Letícia Chifro Agora ela diz que Vá contar Pro seu velho amor Sai de lenda A brema Aquele que a gente não Maltador DJ Tom O máximo E vários parabéns aí Adriana Lima Por ser no seu aniversário Aqui no Carabao Você quer saber O que eu faria em seu lugar Eu vou dizer Dá até vontade de chorar Eu quebraria ela no pau Pra ela aprender Talvez pela falta de porrada Pra deixar você O que mais ela quer Não sei o que pode ser Te aconselho, amigo Deixe ela é melhor pra você Olha aí DJ Tom Solta 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 Nosso amor Um caso complicado de se entender Carabao Por que razão Essa música é pra você falar Coisas tombando Pra essa pessoa Que fica brigando Por besteira Com você Vai O nosso amor É lindo É grande O encanto Não imagino amor Por que brigamos Tanto Querida A gente tem Que se entender Meu bem Eu sei que a gente Nasceu um pro outro Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos Pois não foi de brigas Que o amor se fez Que o amor se fez Que o amor se fez Eita Carabao Banda Saigon Tom 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 Um verdadeiro maestro Sinto de sábado O meu sorriso O sussurrar No meu ouvido O filho E aí Giovanni Como é que é Ela se pôs ao sol Uma deusa E a galera da empresa É a Norte E açaí Toda comitiva da ilha No capim Jaime Gilberto E o Afonso Aqui Não há Um lugar pra nós Não há Um mundo feito pra nós Liga Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar pro mundo inteiro Quanto eu te amei Caraval Mas você não deu valor Você não entendeu E aí Alexia, Mônica, os todos Você nem percebeu Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Que eu delirava de prazer Todas as vezes que você me amou Que eu me jogava aos teus pés Fazia juras loucas de amor Eu delirava de prazer E aí Magrão, como é que é? Você me amou Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração Meu amigo Renatinho e Camicha Um abraço pra você Mas agora infelizmente Meu amor é tarde Pois meu coração Não se ritma Siga meu canal DJ Tom Máximo E ative o sininho Para esses escutem DJ Tom Agora de frente com você Eu não sei por onde começar Uhul Meu diário o tempo não quer passar E a dor A dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Jura! Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me rindo de amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Eu sei Que às vezes dói meu coração Joguei Pro alto uma paixão Júlio Vieira e Lema Pro Cielo Dias Pro Cielo Dias E o Vanderlei Vieira Eu sei Que queria te amar E lembrei Do primeiro beijinho No colégio que te dei Namorou aquela menina morta Namorei O gatinho mais lindo Do corcinho de inglês Lembro seus carinhos Como eu queria te encontrar Em qualquer lugar Seu telefone, endereço, celular Até o Rui, merda Não consigo te contar que tá Agora vou te esperar Vou te esperar O Espai da Cusse Cardoso Do aquilo Que um dia me fez Sofrer Sei que não é tarde para mim Tentar, tentar, tentar Te reconquistar E aí, Roger? Ele vai lembrar na época Do Tapera Drink Eu vi seus olhos tristes Uma lágrima caiu Não posso mais ficar Amor, tenho que ir Vou viajar E ajuda ainda, hein? A noite vem caindo Viu teu rosto tão bonito É hora de partir Adeus mais brevemente Larissa Santos e a Luana Thales Eu não vou ficar sozinha Eu não quero mais sofrer Por isso não me deixe Eu preciso de você Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Me dê um pouco de carinho Onde foi que eu errei? É muito cedo pra você me deixar Procure logo entender Que o nosso amor não morreu Ouvindo o som dos passarinhos Vou cantar pra você voltar Eu voltarei pra cá E aí, alto, o maninho Eu moro Pra você eu vou voltar Onde logo Pra você eu vou voltar Onde logo Pra você eu vou voltar Onde logo Onde logo, meu amor Voltarei Onde logo, meu amor Voltarei Lidiane Alô, Viviane Aliado E a Rosa Jojo Tatiane Também Aqui no Caraba E meu filho Rodrigues Esse é o canal Batidão do Pará Inscreva-se E fique sempre atualizado Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Na primeira vez descobri tudo o que aconteceu, mas eu fiquei calada Aconteceu com aquela menina que eu até imaginava Agora vou viver em paz, segue sua vida, não te quero mais, já sofri, já sofri Ao som do Super Impact, com os abusados do Beira Rio vou curtir Ela gosta de curtição, não encosta nem mão É as garotas do rock, aqui é muita pressão Bora endoidar, bora endoidar É as garotas do rock, não adianta em beijar É as garotas do rock, não adianta em beijar Aqui é papo rap, as mina esbanja Elas são correria, não tem velho da lancha Joga o gelo, arreia o whisky Ela ostenta porque pode, então é o seguinte A garotas do rock chegou pra pirar, 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 pirar É pressão, é pressão Família Fortaleza endoidando o meu irmão Red Jim faça forte na mão Dinheiro nós tem, começou a ostentação É pressão, é pressão Família Fortaleza endoidando o meu irmão Red Jim faça forte na mão Dinheiro nós tem, começou a ostentação DJ Clayton, arrasador Endoidando a galera no setor DJ Fladson, considerador Com a família Fortaleza endoidando o pedaço Hoje tem rock mil grau no setor Hoje tem rock mil grau no setor Família Fortaleza do Rio Arapapu Família Fortaleza do Rio Arapapu